De uma hora pra outra tive que desmamar o Mateu, porque além das químios que eu ia fazer, não era compatível. Quando começaram os exames, eu já tinha que ficar um dia inteiro sem amamentar, tudo foi, não, vamos tirar as vezes que essa criança tá ficando confuso, de acordo, de acordo, de acordo, de acordo. Aí, beleza. E quando eu descobri a doença, eu tinha acabado de ser demitida. Descobri a doença dia 5 de agosto, dia 1 de agosto, na verdade eu já não tinha sentido o nome. Eu não fui atrás, mas ele não mora um pouco pra ficar pronto, a bióxia, né? Demora uns dias aí. E eu falei, meu Deus, é o meu fim. Agosto foi pra mim o meio do desgosto, foi em 2016, ainda tô em tratamento, terminei com a terapia por um tempo, ainda tenho tratamento. É o grande dinema agora. Eu saí do estado da bióxia e tava lá, com esse nome, com esse nome. E aqueles que eu vi sofreram. Assim, na hora, eu saí que tinha tido, tinha quatro minutos que eu tava casada, eu olhava sempre pro marido, ele chorava, e eu falava, meu Deus, eu quero que ele sentia, você tem muita coisa pra fazer. Eu quero viver, eu quero viajar, ela vem de casa, eu venho pra ele, eu falei, ainda bem que eu casei, pelo menos isso, eu fiz a minha vida. Eu achei que eu ia morrer, eu falei, pelo menos ainda bem que eu casei. Uma coisa, eu já tive, uma coisa. Na hora, você acha, você acha. Nossa Senhora, eu tô aqui, eu tô. Hoje, dia 8 de março. Cuidar do meu coração. 19 dias, eu vou fazer um ano, tô te curando o câncer, eu tô fazendo um novo, tá? Bem curada, depois de 16 dias de terapia, depois de tirar as duas mamas, porque eu te explico, eu tenho muita saúde, né? Um problema que eu fiz aqui. Me deixou de transformar, eu tenho que fazer com a jovem, eu tenho que ajudar a chupir, eu voltei a trabalhar, eu tô com o corpo. E no meu dinheiro em dois, eu descobri o dança de maminha doce, no meu caminho. E com dois filhos, uma filha de 14 e 17. Cuida de mim. Eu achei que eu não fosse da rua. Eu guardava para os meus filhos e eu falava, meu filho, já acabou, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E naquela confusão toda, e os exames, e eu descobri, um exame de rotina, não tinha caroço, não tinha sintoma, nem muito, até hoje nunca senti nada. E no começo eram só umas micropulsificações, umas coisas leves, e era só radioterapia, e depois foi um novo, já era um novo, e eu me mostrei uma promoção, achando que era metástase, e eu fui imparante, recebendo tudo isso. Enfim, eu gostei de comia, um lateral, queria fazer das duas mãos, porque eu virei, e eu queria tirar, se eu não pudesse, tirar um pedaço de um rola de trânsito, e tudo, que existia. O indicado é um médico-astrologista, gerando esse médico, ele abri o exame, e ele não foi grado, ele olhou para mim e falou assim, Se você tem um carcinoma, você precisa ser operada, você precisa fazer quimioterapia, radioterapia. Eu tive um troço, quase que eu tenho, 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 né? Meu marido me segurou, e essa é a verdade, ela está muito forte, né? Meu Deus, irmã, eu me segurei, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que me perdi, eu sou um juiz, eu estou nem lá, eu estou 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 lá, você tem um problema, eu tenho uma resolução, eu não tinha a opção, você pode, você pode. E aí, eu fui e eu tive um momento de hipertensão. Meu pessoal, meu marido, eu cheguei lá e falei, gente, tô com o pessoal, e eu me amei. Mas, o que pode? Porque além de viver da minha imagem, além de ter uma história muito pesada de morte, e eu achando que eu saquei da morte, não sou a vida da morte, eu me senti de novo, de nove anos, sem plano de saúde, achando que eu era imune a qualquer coisa, não fazia pesquisadores periódicos, achava que eu tava gozando de plano de saúde, e eu estava, meu corpo tava ótimo, eu tinha, eu comia saudade, não faço parte de um grupo de risco, nunca penso e não faço, certo? Então, assistiu aquela equilíbrio de prevenção, que sim, existe uma prevenção pra qualquer um, pra homem, pra mulher, pra criança, fazer uma prevenção de saúde, ou de um câncer de mama. Achei um nódulo, ok? Achei um nódulo, foi a que comecei a minha primeira batalha sozinha. Suspender essa amamentação, você vai fazer um tratamento por oito, dez vezes, depois você volta a amamentar o papel, e olha, é temporário. Aí, veio a surpresa que eu fiz usando genético, e descobri a alteração do PLCA1. Daí, a orientação, né, mudou todo o procedimento, em relação à cirurgia, e eu tive que fazer uma tectomia bilateral. Ou seja, eu não tava mais na vida, eu ia amamentar nem o ateu, nem os filhos que eu venha a ter, que eu ainda tenho. Então, o que foi mais pesado mesmo, foi essa coisa. O de mame, né, de perder, né, eu sei, estética, mas isso pra mim, no momento, eu não contava, porque eu não disse, nossa, e aí, né, como vai ser essa questão de ter um outro filho, e não poder amamentar o outro? Eu já tinha um e pouco, mas não é, eu perdi um quilo, e aí, além de tudo, tava vivendo tudo isso, sem poder comer o outro da morte do meu pai, né, porque eu saí, eu lembro, saí no meu ló, no entelo do meu pai, pra ir na médica, porque eu tinha certeza de renaxismo, uma coisa esquisita. Foi a parte que ele falou que eu poderia ficar em perto do tratamento. Falei, meu Deus, e agora, 27 anos, solteira, sem pretendente, quem vai ser de mim, quem vai me querer? Aí, eu lembro que eu comecei, chorei tanto, tanto no consultório, mas o doutor falou, calma na cara, tem várias possibilidades de tratamento. E é isso que a gente tem que pensar, né, que não apenas só uma pedra de sapato, a gente sabe passar, a gente consegue passar da melhor forma possível. Então, aqui, eu sou muito otimista, vou passar por cirurgia, e espero ainda me ver muito, que meu filho é o meu rapazinho de comer, é ele que me faz levantar e falar que, ó, mais um dia, graças a Deus. E hoje em dia, eu agradeço pela saúde dele, e pela minha saúde, que eu estou tendo a vontade de fazer o tratamento. Graças a Deus. Obrigada. A quimioterapia, ela não é, ela é a nossa amiga, não é a nossa inimiga. A gente tem que estar junto dela, a gente tem que olhar aquelas gotinhas, sabe, abençoar cada uma, porque é uma oportunidade de a gente se curar. é através dela, né, que a gente vai ter vida, a gente vai retomar, a gente vai estar ali, né, forte. O que eu posso passar pra vocês aqui? Primeiro, família é fundamental. É ela que fica do lado da gente, ela que tá lá no da hora, ela que aguenta. Mãe é um ser assim de outro planeta. A minha é de outro planeta. Eu tenho uma força, que a força dela me dá força. Sem medo de estar fraca, muitas vezes. Os filhos, eles estão assim, é aquele motivo pra você seguir. Você tem um objetivo, você fala, eu não posso deixar seres aqui. Você se une de força da alma, assim. E vem, a força vem, o medo vem, mas a coragem de vir, então, é o medo de vir. Você vai com medo mesmo. De receber o resultado até o final do tratamento de rádio. Eu tive, assim, problemas de vítima, muitas pessoas saem realmente do dentro da gente, outras ainda, não é? Eu tive, assim, problemas, por causa do câncer. Pode até ter que me ouvir do outro planeta. Eu falo pra minha irmã dela. Minha irmã dela foi em uma força. Minha irmã não aceita até hoje. Na minha irmã, a gente toca numa sua vida. Ela não diz assim. Eu não tive esse apoio. Pra ela, é uma ligação com o meu câncer. Então, assim, eu não tenho. Eu tive que adquirir dois livros. Meu marido, esse pessoal do IPCC, que eu não trato com o IPCC, eles foram, assim, nossa, maravilhosos. Na minha vida, eu tenho gratidão a todo mundo. Tenho muito gratidão a todos os médicos, a equipe e as pessoas que entraram, né? E aquelas que já estavam e que realmente estavam aqui. Então, nesse momento, A gente percebe que ele está com a gente mesma. E Deus, né? Deus que é maravilhoso. E a gente tem que ter muita fé. E eu estou aqui. Já na casa de ano, ontem a gente já fiz uma homografia. Está limpinho. Ontem eu fui do Lásco. Ele fez outras homografias. Está muito bacana. Já até falou da nova agitada, colocou um silicone. Em maio faz um ano. Então, assim, eu termino aqui um pedaço de uma música que é o Alcexas. Tenho de outra vez. E a gente vai sempre do então. Eu perdi meu cabelo. Gente, o que é perder o cabelo perto dos três testemunhos que vocês ouviram agora? Nada. Certo. Então, começa de força aí. E eu perdi meu cabelo. Eu consegui tratar da encenda da volta. Eu via dos filhos do outro dia. Eu enfrentei o mesmo médico da Dra. Fabiola. Na minha frente, falando aqui. A gente vai tirar a sua cama. O seu mico. E a gente vai fazer uma reconstrução pelas suas costas. Eu não sei a diferença do senhor, do mastologista e de oncologista. Como o senhor pode vir falar que vai tirar meu peito assim, gente? Entendeu? Eu não quis aceitar. Eu, por várias horas, eu pensei em me entregar e deixar a doença me levar. Por eu não ter filhos. Por eu não ter meus pais. Por eu não ter descendência. E por achar que pudesse ser um peso. Porque aquela menina que desfila, que está lá na frente, que era o orgulho da família, estaria com um diagnóstico de câncer. E câncer no interior, ou para algumas pessoas, é morte. Morte, morte, morte. É uma morte impulante. Nossa, como você está bem. É uma morte impulante. Sério. E é impressionante a força que você joga para o pensamento. Já faz um ano e dois vezes que eu acabei aqui no cirurgia. Aí eu decidi fazer rádio. Vai, 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 acabei com os contoros. A gente não me deu um pouco que eu não estou contando porque eu não vou com os dizer que é o mesmo e tá a vida que serve. Se vocês conhecerem, o Instituto Ideia Fértil lá em Santo André, na Fundação ABC. E eu fiz um tratamento lá. Lá teve um projeto Guardando Sonhos e graças a Deus meus alunos estão reservados. Esse tratamento é gratuito e continuei a vida. Não foi fácil porque assim, meus amigos da faculdade me deram força para continuar que eu queria para a faculdade. eu queria sair do emprego mas o meu chefe optou e falou assim, não, Natália, vem trabalhar mesmo nos dias que você tem o tratamento. Faz o tratamento nos dias que você estiver bem disposta, vem trabalhar. Inclusive hoje ele foi super bacana e estou aqui com você. Você fica assim, meu Deus, por que? Justo agora. Só que vem tantos outros, vem tanta gente da onde você nem imagina que te cerca, que te fala de luz, que te fala de amor, que te... Sabe? De dar a mão ali, segura a filha, gente de longe, gente de blog, gente de internet, gente de apoio, gente de whatsapp, gente de... Sabe? Então você vê que existem as pessoas muito solidárias, elas são muito boas, tem muita gente muito boa nesse mundo, sabe? Conheci projetos, sabe? Então assim, pessoas com uma vontade incrível de ajudar o outro, sem o mínimo conhecimento da vida do outro, sem nem saber, mas um caminho firme para ajudar. É a coisa linda você descobrir o lado lindo do ser humano. E tem muito ser humano a caminho desse mundo. a gente não pode desistir do ser humano. O ser humano é indigível o quanto ele quer, sabe? Então assim, os médicos, eu agradeci antes do médico muito bravo, muito... Tinha medo dele quando eu ia assim, mas ele foi firme, foi competente, ele fez o que ele tinha que fazer comigo, sabe? Assim, quando tudo acabou eu olhei para ele e só tinha gratidão até pela criança. desesperador da minha vida. Porque a ideia de 3 mil mulheres serem abandonadas ou recolcadas em outros hospitais e não houveram em seguimento no seu tratamento me apavorou. E aí eu percebi que eu poderia liderar, que eu poderia juntar, fazer que a frase mais clichê do mundo pudesse ser real. a gente cortou o processo, a gente evitacionou de 10 minutos a gente vem os vídeos, a gente viralizou esses vídeos e eu não teria conseguido sem as mulheres que as mulheres que às vezes nem tiveram com o seu. Sinal da morte, um dia ela foi mesmo, mas eu não sei qual é o problema que vocês enfrentam. O meu no momento, o meu maior dilema é essa doença que ela já está sendo superada. Mas assim, em termos de guerra nunca pare de lutar, sabe gente? Dá um jeito de ir, corta atrás, para tudo ter um jeito. Eu sou forte, eu posso, eu consigo, né doutora? Eu quero, eu não sei se eu poderei ter filhos, eu não sei se eu terei esse cabelo de mãe, de mulher, porém, eu sei que eu faço a diferença no meu mundo, eu faço a diferença para mim. Então, dividir isso com vocês não é só dividir uma dor, é dividir uma alegria. Então, assim, todo mundo chorou aqui, mas todo mundo mostra uma superação. Então, assim, o maior sonho, depois de ter estado limpa, eu já estou realizando, é continuar viva. O câncer não é uma sentença de morte, o câncer não é esse mito, não temam, sigam em frente. meninas do grupo estão aqui nessa mesa, algumas que eu conheço, aqui, ali, e a gente troca informações, troca medos, dúvidas, incertezas, alegrias, e é muito legal, é muito legal, porque foi que as meninas falaram, a Flávia e a Fabiola, nesse período, né, de tratamento, de quimioterapia, é um período extremamente especial. Eu quero você como eu quero Onde do que eu dormi Você tá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Eu quero gritar também Onde do que eu dormi Você tá de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Lindo! Onde do que eu dormi Eu quero ver você Como eu dormi É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Onde do mundo Um dia Todo mundo Chora E a gente Chega E o outro Vai embora Onde do que eu dormi É preciso a chuva Quando nós acompanhamos A sua história Cada dia E se Cada dia É o tom De ser Capaz De ser feliz Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das...